Quando você melhora a qualidade de trabalho do professor, as aulas melhoram. O professor hoje, ele está sendo ouvido. Eu sou Ana Flávia, trabalho há 13 anos na rede estadual de ensino. Em seis meses, o governo do estado assinou a lei que garante o pagamento do piso nacional aos professores. Ainda há muito por fazer na educação, mas o governo está presente e atento. Conheça mais em umanovatitude.mg.gov.br. Minas Gerais, governo de todos.